O jovem foi assassinado a tiros no meio da rua, foi ontem à noite. Ao chegar ao local do crime, a nossa equipe deu de cara com a mãe da vítima. Estava muito transtornada. Inclusive, ela chegou até a abraçar o nosso repórter Iverson Vaz. O Iverson, que é conhecido por ser bastante irreverente, ele que faz as suas loucuras nas reportagens, dessa vez não pôde. O Iverson acabou colocando do seu lado caridoso. E o Iverson é desse jeito, tem um grande coração, já mostrei isso outras vezes. Mas veja você, gente, como é triste observar o choro de uma mãe quando descobre que o filho faleceu. A senhora está toda cheia de sangue, a senhora estava abraçada no corpo do seu filho. No corpo do meu filho. Abraço ela, beijo ela. Entendeu? Olha o sofrimento dessa mãezinha aqui. Robert Siqueira Alves, 21 anos de idade, acaba de ser assassinado. A mãe recebeu a notícia pela filha, a irmã do Robert, que está aqui. Ela disse que chegou a visualizar, tinham dois caras de moto e dois de bicicleta. Isso. Ele estava passando a minha rua, eu estava ali na frente, na porta. Muita maldade, né? Muita. Agora, o que chama a atenção é a mãe. Depois do filho estar caído no meio da rua, ela se debruça, ela se ajoelha no corpo do filho e começa a abraçar o filho para ver se consegue, de uma forma ou de outra, trazê-lo à vida novamente. Ressuscitá-lo. É muita dor, né, mãe? E Deus, Deus, que tirasse a minha vida, não do meu filho. Uma família destruída. A informação é que dois homens de moto chegaram até o Alto Tarumã, aqui em Pinhais, e abriram fogo contra esse menino de 21 anos de idade, que não teve como se defender. Na sequência, os atiradores saíram. A polícia e a guarda municipal até fez um patrulhamento aqui, mas não conseguiu encontrar os assassinos. A mãe espera a justiça, né, mãe? Eu quero saber quem foi, quem foi, porque eu não vou votar. Eu juro para vocês, está aqui a irmã de dentro da igreja. O problema é o seguinte, Passai, na verdade, ela sempre acompanha o programa, te conhece, e jamais esperaria virar notícia aqui no programa. Na igreja eu não volto mais, eu vou votar a vida que eu era. Aí eles vão ver quem é. Eu quero saber quem matou meu filho, nem que eu for para a cadeia e pague 30 anos lá dentro. Entendeu? Mas eu quero saber quem matou o meu filho. A mãe está realmente bastante inconsolável aqui no local. A ficha ainda não caiu. Ela está toda suja de sangue, tentando salvar o filho. Mas, infelizmente, ele morreu antes da chegada do socorro. É muito triste ver uma mãe chorando.